Eu tava em casa Mexendo no meu celular Chegou uma mensagem lá Você não vai acreditar Calma meu mano Tu tá boladão porque O que acontece pode dizer Passa a visão que eu quero entender Quem me ligou foi maluca da mesma Cê tinha que ver o barraco que ela fez Me apavori, me desesperi Foi por isso que eu te liguei Ei irmão relação não é prisão Deixa falar sozinha que elas voltam com saudade Ei bom já te passei a visão Ou tu tenta reconquistar ou aproveita a liberdade Mas eu já comprei até buque de flu Cê sabe como a mulher me bateu depois chorou Não quer mais me chamar de amor Dessa vez eu acho que acabou Ah mano, hora de novela É paz ou guerra ou entende o lado dela Seja real que é melhor viver sem culpa Quem manda se envolver com Se ela vir atrás Não vou querer mais Não, não Eu cansei de dar satisfação Eu só quero paz Ser solteiro é muito bom E pra ela eu não volto mais não Então separa a camisa do Barça Que eu tô chegando com mais quatro da nada Tá eu e ela em umas duas garrafas Nós volta só depois das seis Quem vai curtir aquele baile das fãs Várias bandidas com cara de santa Elas se saltam quando estão na onda E o amanhã eu já nem sei Se ela vir atrás Não vou querer mais Não, não Eu cansei de dar satisfação Eu só quero paz Ser solteiro é muito bom E pra ela eu não volto mais não Só quero tamborzão Sobe mais um balão Mas vida é curtição Mas vida é curtição Mas vida é curtição Felpo 22 Família Medellin Não Seja melhor Outra A Folha Mas vida é meia A VEU A VEU Mais vida é meio